Colocar correto e eu ganhei os dois pontos, eu acertei, só para constar eu acertei as 10, tá? 10 barra 10, até aí Pierre, que vontade de fazer prova que deu agora. Nesse vídeo eu vou fazer um levantamento com você de uma estratégia de guerrilha para a prova Sebrasp. Existe sempre uma mística em volta dessa prova, porque ela tem o modelo, né? Cada alternativa errada anula uma alternativa correta e existem vários mitos circulando pela internet. A gente vai avaliar na prática, fiz um levantamento em cima de muitas provas e a gente vai ver o que funciona e o que não funciona na prova Sebrasp. E claro, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Matheus Andrade, o brabo dos concursos, foi aprovado em seis concursos públicos, dois deles em primeiro lugar e nesse canal eu te ajudo com conteúdo prático, aplicável e com embasamento científico. Então se você se interessa por concurso público, pode clicar aqui no curtir e no se inscrever que você vai estar fazendo um bom negócio. Para começar a nossa análise, eu separei várias provas da banca Sebrasp, tá? Para que a gente possa realmente ver na prática e não seja só uma opinião. Então separei várias provas, marquei aqui o perfil, né? Contei quantidade de questões certas, quantidade de questões erradas, para a gente começar a ver a linha, né? O perfil da banca. Primeira coisa, existe uma mística em relação a essa banca? Então muita gente fala que você pode, a cada cinco alternativas, você vai ter três corretas e duas erradas ou três erradas e duas corretas. Ou seja, você pode se basear nisso para dar um chute na alternativa. E aí eu peguei várias provas, eu fui verificar isso na prática, se realmente isso se confirma, né? A primeira coisa que eu peguei foi nessa prova, esse cargo aqui é o cargo de analista do seguro social, concurso do NSS 2016. E aqui a gente já vê, por exemplo, se a pessoa estivesse seguindo essa lógica, a gente tem a 81, 82, 83, 84, 85 foi anulada. Mas em cinco alternativas, pode ser que a 85 seria uma alternativa correta, eu presumo que sim. Mas em cinco alternativas a gente teve quatro alternativas erradas nessa prova aqui. Além disso, outro ponto, seguindo aqui a mesma lógica, a gente teve na sequência, uma, duas, três, quatro, cinco, seis alternativas corretas. Então essa estratégia de contar a cada cinco questões, ela não funciona, ela não funciona. Isso a gente vai ver em padrão em várias provas e a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente, aqui no meu canal é lugar para quem realmente quer estudar, né? Eu falo, não é lugar para iludido. Tem os iludidos que acham que vai acertar a prova simplesmente no chute. Não, aqui a gente vai realmente estudar, se esforçar e vai avaliar qual a estratégia. Inclusive vou fazer algumas questões e vou avaliar junto com vocês, vocês vão fazer comigo, para a gente avaliar. Então essa é a primeira informação. Outra coisa, no total essa prova teve 61 questões certas, 57 erradas e duas anuladas. Eu presumo, como eu disse, que essas duas anuladas seriam questões certas, o que faria uma proporcionalidade, aí sim, entre questões corretas e questões erradas. Nessa prova, ainda se chamava CESP, a gente tem essa proporcionalidade, mas vamos seguir. Essa aqui é a mesma banca, banca CESP, o mesmo concurso, o INSS, aqui no caso, o cargo de técnico do seguro social, o concurso que está previsto aí nos próximos dias, o concurso do INSS prova nos próximos dias. Então isso aqui vai ser importante para você, por isso eu privilegiei essas provas. Dá uma olhada nisso aqui. Primeira coisa, a mesma sequência, né? Olha só, a gente tem uma sequência aqui de uma, duas, três, quatro, cinco, seis alternativas corretas em sequência. Isso já quebra essa questão de que o pessoal fala que dá para fazer. Então só para a gente pegar mais uma prova. Outra coisa, a gente tem a quantidade de questões, a gente teve 56 questões certas, 60 questões erradas e 5 anuladas. Aqui, pode ser que o examinador ia colocar uma proporcionalidade também entre, se você pegar as anuladas, né? Considerando que algumas estariam certas, uma talvez errada, a gente teria ainda a proporcionalidade entre corretas e erradas. Isso é uma informação importante. Bom, moral da história dessa primeira parte, tá? A gente vai avaliar a estratégia. Não dá para confiar nessa questão de você marcar em sequência ali, né? De cada cinco, isso não dá. Agora, existe sim uma chance muito grande de que haja uma proporcionalidade entre as alternativas. Isso fica claro, tá? Esse é o primeiro ponto que pode te ajudar num chute completamente cego. E a gente vai falar agora sobre essa questão do chute. Se vale a pena ou não chutar, levando em consideração que uma alternativa correta elimina uma alternativa errada. O que eu preparei para a gente poder fazer isso? Eu vou fazer a prova do INSS, prova de 2016, escolhi uma matéria aqui e vou fazer dez itens. E vou explicar para vocês qual que é a dinâmica que eu faço para marcar gabarito. Então, se liga, aumenta a atenção aí, porque a partir de agora vai ser importante. Olha só, quando você vai fazer uma questão sebrasp, né? Uma questão de certo ou errado, o que pode acontecer são três situações só. Apenas três situações. Primeiro, a alternativa pode estar para você, tá? Claro que ela pode estar errada ou certa, né? Do ponto de vista da questão. Mas para você, ela pode estar errada, ela pode estar certa ou você pode não ter a mínima ideia se ela está errada ou se ela está certa. Tá bom? O que a galera normalmente fica com medo? Chutar nos casos em que você não tem a menor ideia. Então, a gente tem que avaliar se vale a pena você pegar uma alternativa que você não tem a menor ideia e vale a pena você, com base num critério que eu vou te explicar daqui a pouco, marcar alguma alternativa ou deixar em branco. Qual que é mais viável, tá? Do ponto de vista de somar mais pontos. O seu objetivo é fazer maior pontuação. Então, beleza, Matheus. Eu peguei uma questão. Eu achei que ela está errada, marquei. Eu achei que ela está certa, marquei. Essa aqui eu não sei, né? Não faço a menor ideia, tá? Porque eu estou falando quando não faz a menor ideia, porque também tem uma situação que a gente está... Eu acho que está certo ou eu acho que está errado. Eu acho que nesses casos vale sempre a pena marcar. E eu já vou te explicar que tem um macetezinho. Mas nesses casos, quando você ainda tem alguma ideia sobre o assunto, vale a pena marcar. O que a gente está avaliando é aquele caso de, sim, não faço a menor ideia. O que eu preparei para a gente? Eu vou fazer a prova, né? A prova do INSS 2016. Para quem não sabe, eu estou sem estudar aí há praticamente 10 anos para concurso público, mas eu peguei uma matéria que eu tinha certa... Um pouco mais de facilidade, porque eu consigo acertar com os princípios. Vou pegar aqui com vocês. Eu não vi as questões. A gente vai fazer junto. A gente vai fazer as questões de direito administrativo e constitucional, que é a sequência. São 10. E aí eu vou colocando nesses critérios, né? O que eu acho que está correto, o que eu acho que está errado e o que eu não faço a mínima ideia em função de, enfim, de não saber mesmo essa alternativa. E a gente vai avaliar se valia a pena marcar ou não marcar. E vai ter um macetezinho ao final que você vai perceber, que é um critério que eu utilizo nesse perfil de questões. Bom, então aqui na tela peguei a prova do técnico de seguro social, aplicação de 2016. E, como eu disse, a gente vai pegar a matéria de direito administrativo. Eu localizei aqui, começa na questão 28, tá? A gente vai fazer junto e eu vou marcando aqui o que eu acredito. Então, vamos lá. Julgue os itens que se seguem acerca da administração pública. A garantia constitucional de acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos do governo está relacionada ao princípio da eficiência. Bom, eu acredito que está errado isso aqui. Já vou marcar errado aqui na questão 28, porque eu acredito que o princípio aqui poderia ser da publicidade, né? Da publicidade dos atos administrativos, enfim. Tem mais relação com transparência, não com o princípio da eficiência. Lembrando que eu estou há 10 anos sem estudar. Posso cair do cavalo, mas vou marcando aqui para a gente analisar. Enfim, mas depois a gente vai ver qual que vale mais a pena. Ó, a 29. Na análise da moralidade administrativa, pressuposto de validade de todo ato da administração pública, é imprescindível avaliar a intenção do agente. Na análise da moralidade administrativa, o pressuposto de validade de todo ato da administração pública é prescindível avaliar a intenção do agente. Eu acredito que está errado também, tá? Essa questão da intenção do agente. Ainda mais porque é uma questão que fala a validade de todo ato da administração. Então, já vai uma dica para vocês de alguém que é concurseiro, que ralou, que pegou essa manha. Eu não sei se está certo ou errado, posso estar falando besteira, mas sempre que você tem alguma coisa em direito que fala que todo, único, normalmente isso está errado, tá? Então, eu marcaria errado também nessa alternativa, eu acredito que está errado. Mas a gente poderia até colocar que eu não teria certeza, mas eu acredito que essa está errada, vou marcar. 30. No cômputo do limite remuneratório, chamado de teto constitucional, devem ser consideradas todas as parcelas percebidas pelo agente público, incluídas as de caráter indenizatório. Essa definitivamente eu sei que está errada, as verbas de caráter indenizatório não entram nesse cálculo, não entram no cálculo do imposto de renda, por exemplo. Então, eu acho, lembrando que não sou professor de direito administrativo, posso estar fazendo uma... está errando bastante aqui, mas enfim, já foram três erradas aqui no meu gabarito, né? Questão 31. Em decorrência do princípio da impessoalidade, as realizações administrativas governamentais são imputadas ao ente público e não ao agente público. Definitivamente parece correto para mim, né? O princípio da impessoalidade, o que faz é o órgão público, né? Eu lembro até dos exemplos que eles davam, né? O cara faz uma praça e coloca, sei lá, todo o calçamento, a calçada, escrito o nome do prefeito. Não pode, né? Seria imputado ao agente e não ao ente público, né? Então, são imputadas ao ente público e não, agente. Beleza, então é isso mesmo, o princípio da impessoalidade. Eu acredito que a 31 está correta. Lembrando que eu posso estar caindo as pegadias porque eu estou destrenado. Mas vamos junto aí, aqui é o brabo dos concursos, a gente faz o negócio junto com você. Vamos lá. 32. Basta que a pessoa nasça no território brasileiro para que seja considerado brasileiro nato, independentemente da nacionalidade dos seus pais, a não ser que algum deles ou ambos estejam no Brasil a serviço do seu país. O Brasil adota aquela noção de nasceu no Brasil e é considerado brasileiro. Exceção, claro, se os pais estiverem a serviço do país deles, né? Então, eu acredito, independente da nacionalidade, nasceu no solo, né? E os soles, se eu não me engano, que eles levam em consideração o solo. E aqui, eu acredito que essa 32 também está correta, tá? Então, só um ponto importante. Percebe que com muitos princípios, se você sabe um pouco mais, e por isso aqui esse canal não é lugar de iludido, eu não estudo essa matéria há muito tempo. Mas eu sei o princípio que no Brasil é adotado o solo. Enfim, posso estar errando também, mas enfim. Normalmente é o solo que nasceu no solo brasileiro, é considerado brasileiro. Diferente de outros países na Europa, que é pelo sangue, você consegue nacionalidade, aqui é diferente. Então, com princípios a gente acerta. A questão 33 agora. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar-lhe condições de vida digna. Cara, não faço a menor ideia. Essa aqui é uma que eu não faço a menor ideia. 33. Não apareceu nada para mim que me chamou a atenção. Ela até me parece um pouco mais para errada, mas... Direito à vida. Desdobra-se na obrigação de garantir à pessoa o direito de continuar viva e condições de vida digna. Vida digna e direito à vida. Não sei se é o mesmo princípio. Enfim, vou deixar aqui, não faço a menor ideia. 34. Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distintivo às pessoas diversas. Em decorrência do princípio da igualdade, aqui também, eu acredito que está errada. O princípio da igualdade fala se tratar os iguais, as pessoas que estão na mesma condição, e desiguais, as pessoas que estão em condições diferentes, e tem um monte de ação afirmativa que hoje é feita em função disso. Então, aqui eu acredito que está errada, a questão 34, errada. Até agora, só uma que eu não fazia a menor ideia. Vamos lá, 35. E posso estar errando as outras, mas enfim, a gente vai fazer e vai avaliar o gabarito. 35. A autoexecutariedade é atributo restrito aos atos administrativos praticados no exercício do poder de polícia. É um assunto que eu não domino, mas essa palavrinha aqui é um atributo restrito aos atos administrativos em direito. Isso aqui, ainda mais restrito ao poder de polícia, muito específico, né? A autoexecutariedade está no todo o âmbito da administração pública. Então, 35, para mim, tá? Tá erradinha. Vou marcar errado. 36. A gente já está caminhando para o final dessas questões. Em decorrência do princípio da auto-tutela, não há limites para o poder da administração de revogar seus próprios atos segundo critérios de conveniência e oportunidade. Claro que há limite. Olha, você repara que não é tão complicado, né? Eu nem estudei essa matéria, mas auto-tutela, que é de rever os seus atos, um poder administrativo, e eu estou relembrando de coisas que eu estudei, muito louco. Faz 10 anos que eu parei, mas vamos lá. Não há limites para a administração revogar seus próprios atos. Não faria sentido. A administração, a qualquer tempo, vai revogar os seus atos. Não faria sentido. Essa aqui eu marcaria errado com certeza. 37. O ato praticado por agente não competente para fazê-lo poderá ser convalidado discricionariamente pela autoridade competente para a sua prática, caso em que ficará sanado o vício de incompetência. O que ele está falando aqui? Alguém fez um ato que não era competente, e se a gente pensar nisso hoje, teve um julgamento famoso aí que o juiz foi considerado incompetente, não tinha competência para julgar. E ele pode ser convalidado discricionariamente pela autoridade competente para a sua prática, caso em que ficará sanado o vício de incompetência. Ou seja, alguém superior vai lá e convalida. No judiciário eu sei que isso não pode, na administração pública de forma geral eu acho até que pode, mas confesso que eu não sei. Eu colocaria aqui não faço ideia, tá? Vou colocar não faço ideia, é uma que eu realmente não tenho convicção para marcar. Então, chegamos ao final das 10 alternativas, eu vou abrir o gabarito agora para a gente dar uma olhada em como foi. Agora antes, qual que é o ponto? Ficaria a dúvida aqui, né? Eu deixaria duas em branco, né? Deixaria essa em branco, porque eu não sei, e deixaria 32. Só que aqui eu percebi que muitas questões estavam erradas, e aqui já vai ser o macete. Se você chegou até aqui, olha o quão importante foi. Se liga, é muito mais fácil quando a gente está fazendo uma questão, você avaliar, deixa eu até colocar na tela cheia, é muito mais fácil você avaliar as questões que estão erradas. Elas saltam muito mais rápido aos olhos. Quando você vai fazer uma questão de múltipla escolha, as erradas são mais fáceis de marcar. Sempre. Por quê? Porque você já vê o erro ali e já marca. O examinador, para tentar te enganar, ele vai ter que... Até o jeito de escrever fica um pouco mais truncado, quando é uma alternativa errada. Isso vale para a múltipla escolha e para essa. Então, repara que eu marquei, de 10, eu marquei 6 erradas. E duas eu não sei. O que seria agora a dúvida? Se valeria a pena deixar em branco ou marcar? A gente vai fazer os dois testes, então para essas duas que eu não sei, eu vou colocar correto, tá? Levando em consideração que eu tenho um conhecimento pequeno sobre esse assunto que eu não estou estudando. Porque quanto mais conhecimento você tem, menos questões dessa maneira você vai encontrar. Mas já tem um outro ponto importante. Essas questões que você não sabe, você pula, tá? Você pula até para fazer aquela conta de questões corretas e erradas. Mas o ponto aqui é se valeria a pena ou não chutar. Então, eu vou considerar essas duas corretas, tá bom? E a gente vai avaliar, vou até escrever com outra cor aqui, que é a questão 33 e a questão 37. Estou considerando correto para ver se ia valer a pena. Então, a gente vai somar a pontuação para ver em qual caso que ficou melhor. Se valeria a pena deixar em branco ou marcar. Bom, na tela aqui a gente vai pegar o gabarito agora. Não olhei ainda, não conferi. Mas vamos olhar. Eu fiz a partir da 28, questão 28. Vamos analisar esse ponto aqui. A questão 28 já foi anulada, tá? Então, teoricamente, eu ganharia esse ponto. Não faria diferença nenhuma. Eu vou considerar como um ponto certo aqui. A 29, errada. Eu marquei errada no meu gabarito. A 30, errada. Eu marquei errada no meu gabarito. A 31, correta. Eu marquei correta no meu gabarito. 32, ela foi anulada. Eu tinha marcado correta. Eu imagino que a ideia deles era colocar a correta, que deve ter alguma coisa truncada. Se não me engano, essa era aquela de nacionalidade. Deve ter ficado duvidoso alguma coisa. Eles tiveram que anular. Mas eu considerei como uma alternativa correta. 33, essa aqui foi a do chute. Olha que interessante. Eu não sabia. Eu marquei correta. Coloquei correta. Vocês viram comigo. E ela é correta. Eu ganharia esse ponto aqui, dessa alternativa correta. 34, errada. Eu acertaria. 35, errada. Eu acertaria. 36, errada. Eu acertei, na verdade. Acertaria? Não, eu acertei. Estou fazendo agora. E a 37 caiu no mesmo lugar. Presta atenção. Esse é o ponto alto. E eu juro. Estou fazendo aqui. Até arrepiei. Não fiz isso antes. Estou defendendo um negócio ao vivo. A 37, eu também não sabia a resposta. Fiquei na dúvida. Só que eu resolvi, por opção, colocar correto. E eu ganhei os dois pontos. Eu acertei. Só para constar, eu acertei as 10, tá? 10 barra 10. Até arrepiei. Que vontade de fazer prova que deu agora. Não, não deu não. Porque é muito sofrido estudar. Mas, muito louco. Sério, estou arrepieando. Não vai dar para ver aqui. Mas, arrepiei. Ó, se liga. O que eu quero que você tenha em mente? A gente acertou. Eu acabei somando dois pontos a mais de questões que eu não sabia. Mas, o que você tem que prestar atenção é que isso vai acontecer mais facilmente nas questões corretas. Porque as erradas você vai conseguir marcar de uma forma mais equilibrada. E você ainda pode somar as alternativas para ver para que lado que estava pendendo a sua prova. Mas, o ponto é que eu deixaria duas em branco e teria feito oito pontos de 10. E, nesse caso, eu fiz 10 de 10. A minha nota definitivamente seria maior no final dessa prova, né? Desse concurso. E só para constar, eu acertei as 10, hein? Eu estou animado com isso aqui até agora. Faz muito tempo que eu não estudo. Mas, olha só. O ponto aqui é você prestar atenção nisso e montar uma estratégia. Outra coisa. Aqui não é uma conversa de iludido. Você vai testar isso nos seus simulados, né? Se você é meu aluno, a gente tem os simulados. Você vai fazendo lá e vai testando a estratégia de prova. Mas, o ponto é que isso aqui a gente comprovou aqui, né? Na prática. Poderia fazer outras provas, mas o vídeo ia ficar muito longo. Mas, eu acho que deu para ter uma noção e entender os critérios. Não cai naquela ilusão de marcar alternativas em sequência. Mas, você pode sim avaliar questões que você não sabe. Provavelmente, podem ser questões corretas, né? Se você realmente estudou o conteúdo. Enfim, é isso. Comenta aqui abaixo se você gostou desse vídeo. É um vídeo que eu queria muito fazer para ajudar vocês aí. Eu perdi um tempão somando aqui. Então, dá o curtir também. Tive que somar manualmente, um por um, para chegar naqueles gabaritos de quantidade, da sequência. Enfim, é um rolê. Hoje é um feriado, dia 2. Mas, a gente está gravando aqui para te ajudar. Então, não deixa de dar o curtir. E, claro, se inscreve no canal para receber sempre que eu postar um vídeo. Porque, como vocês veem, a gente mostra na prática. Tá bom? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até mais.